Educação empreendedora para jovens. Este é um dos propósitos da Junior Achievement que vamos conhecer hoje. É uma das mais antigas organizações de educação prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. O ponto org está no ar. Fundada em 1919 nos Estados Unidos, a Junior Achievement possui unidades em todo o território nacional. A ideia é estimular o desenvolvimento pessoal dos jovens, proporcionando visão clara do mundo dos negócios e criando pontes entre eles e o mercado de trabalho. A Junior Achievement é uma associação sem fins lucrativos, de caráter educacional e está presente no mundo todo, né Evandro? Então, privilégio fazer parte de uma organização pulverizada. São 118 países, Maria Paula. Uma organização que nasceu há 104 anos, portanto 1919 e puramente liderada pela livre iniciativa. Como se as empresas pudessem, de alguma forma, devolver para a educação em forma de conhecimento, o que complementa o currículo dos jovens ainda em idade escolar. E essa história em Santa Catarina, como é que começou? Então, muitos aprendizados, porque nós estamos com o programa há 26 anos e o desafio aqui, em 1997, 26 anos atrás, era como mostrar para as empresas, que seriam aquelas que queriam apoiar o projeto, de que investir no jovem ainda em idade escolar era importante para o desenvolvimento deles e para a sociedade. Você estava propondo uma mudança de visão, uma mudança de cultura na época. De cultura, porque as empresas até então, fazer voluntariado era muito filantropia. Quando você convida uma empresa para ser mantenedora de um projeto, em que você tem que capacitar o teu próprio executivo, os seus colaboradores para irem até a escola, levar o tema do empreendedorismo, das finanças pessoais, da preparação para o mundo do trabalho, fica muito mais desafiador. Ainda é hoje, para as nossas empresas, poder parar um pouquinho o seu dia a dia e sair do seu ambiente e ir numa escola. Como a missão é preparar e inspirar os jovens, a inspiração ali é o grande momento. Porque esse voluntário está em frente a uma turminha de 20 ou 30 jovens e tem que contar uma história, a sua história, e trazer um conteúdo para a vida deles. E a gente adora histórias inspiradoras, né? Sem dúvida, talvez eu acho que seja o fato que mais nos trouxe até aqui, são as boas histórias, histórias bem contadas e que nos modificam internamente. E aí você lembra lá no começo as primeiras empresas apostando, assim, acreditando, não, vou ser mantenedora. Como é que era isso? A gente, eu tenho uma felicidade grande por estar nesses 25 anos e também sentir que dos nossos sete fundadores, cinco se mantém até hoje há 26 anos. E claro que as empresas continuam de formas diferentes, hoje as empresas atuam muito dentro delas também, para filhos de colaboradores, para jovens aprendizes e também em entidades sociais e escolas. São as quatro formas. Como a visão da organização é que os jovens tenham uma mentalidade diferente e as habilidades para construírem comunidades mais prósperas, a gente precisa que a empresa leve este legado. O que é a livre iniciativa? Como empreender a sua vida, né? A Junior Achievement tem uma gama muito grande de projetos. Como é que eles são elaborados? Vai muito da demanda? Como é que é essa questão nos bastidores? Então, hoje existem mais de 100 programas em 30 línguas diferentes. Então, nenhum programa que acontece em Santa Catarina é um laboratório. Ele acontece em muitos lugares, em muitos países e em línguas diferentes. Os voluntários são capacitados em cada metodologia, sempre nos três pilares, empreendedorismo, finanças pessoais e preparação para o mundo do trabalho. Este ano, Maria Paula, você conheceu o programa há muito tempo, este ano nós vamos chegar a 70 mil crianças, adolescentes e jovens de 210 cidades. Então, nós já conseguimos ter a capilaridade que a gente queria e como é um programa gratuito, tanto para a escola quanto para os jovens, a ideia é que mais jovens de Santa Catarina tenham acesso a esse programa. Como é que acontece esse acesso? Como é que o Junior Achievement chega nas cidades? Nós temos duas ou três variantes dessa ação. Uma delas é atuando diretamente com o poder público. Então, nós temos hoje 20 secretarias municipais em Santa Catarina que oferecem um programa para todas as crianças de determinadas séries ou anos escolares. Outro braço é através das empresas. A empresa quer fazer um programa dentro dela ou numa escola próxima da empresa. Então, a gente convida essa escola, a empresa coloca os seus voluntários e o programa acontece. E ainda em organizações sociais. Hoje, a maior parte das organizações sociais de jovens que temos no Estado, todos têm programas da JAI, os que não tiverem que nos procurem, porque esse é um foco importante da nossa atuação. Luiz é um dos beneficiados com projetos da instituição. Ele participou de programas de curta duração através da parceria que a Junior Achievement tem com o CRAS, do Jardim Zanelato, no bairro Serraria, em São José. Na real, eu sou jogador de futebol, então, tipo, tem que ter o plano B lá em vida. E isso está transformando, do jeito de empreender, gestão, essas coisas assim. E, para mim, é muito gratificante também. Eu cheguei no CRAS e perguntei, tem uma coisa? Desde me chamaram para o Sombra, empresário Sombra. Aí, é para mim, tipo, aprimorar mais no meu plano B, porque, tipo, se o A não der certo, tem que ter o segundo plano e isso tem que dar, tem que prosseguir, né? O empresário Sombra é uma pessoa que acompanha o empresário natural, em várias reuniões, para, pelo menos, estar ciente daquilo que tem que fazer se tu for virar um empresário em uma reunião de alguma empresa. Pelo que eu vi, ser empresário é muito difícil. Difícil mesmo. E, tipo, é... Também, empresário estuda, né? Então, estudar, treinar bastante para chegar lá e não errar nenhuma vez. O CRAS existe lá na Serraria desde 2012. E, desde que a gente abriu as portas, tanto os adolescentes quanto os pais desses adolescentes ou adultos responsáveis procuram para perguntar sobre trabalho para esses adolescentes. Hoje, o Jovem Aprendiz, o programa, a lei de aprendizagem, é um dos grandes caminhos que ajuda na não evasão escolar, na não exploração do trabalho adolescente. Então, a gente alinhou isso junto às possibilidades de formação e a gente está investindo nessa direção de manter o adolescente na escola, qualificar essa formação e pensar em oportunidades ali de Vagas Jovem Aprendiz. E isso, então, desde 2012. Nunca parou, né? Desde que a gente abriu, a gente sempre, todo mês, tinha algum adolescente, pelo menos uns dois, três, que queriam alguma atividade relacionada a isso. E, daí, desde o ano passado, então, isso se estreitou de uma maneira que a gente tem hoje, uma vez por mês, ações com o Junior Achievement para esses adolescentes. Trazer ampliação de possibilidades para eles, né? Ampliar horizontes, possibilidades, ideias. Então, a trilha vai desde pensar quais são as qualidades que eles têm, o que está hoje no mercado de trabalho, o que é uma possibilidade. Porque, senão, eles acabam ficando muito restritos aos exemplos que eles têm mais próximos, né? E não é só esses exemplos, tem outros vários. Então, a trilha ajuda nesse sentido de ampliar as possibilidades. E tem uma coisa que é muito central para a gente, que é incentivar a permanência na escola. A gente tem um território que tem uma alta invasão escolar no ensino médio. Então, se a gente consegue alinhar formação, qualidade, escola e um trabalho digno, a gente está no caminho. Alisson também já fez vários cursos oferecidos pela Junior Achievement, que ajudaram a abrir a mente dele para o mercado de trabalho. A gente aprendeu como preparar um currículo, né? Também. Como a gente se porta numa empresa, numa entrevista, né? Principalmente numa entrevista, como a gente deve estar vestido, né? No caso de uma entrevista, na empresa. Sobre vários conceitos também, do plano B, né? Se você tiver um plano A, só que não acaba não dando certo aquilo, você pode ter um plano B em mente, né? E colocar aquilo em prática. A gente pode procurar se entender melhor, né? Para ver em que área a gente se encaixa melhor. Por exemplo, a gente tem vários aspectos, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma fala muito bem desenvolvida, né? Que conseguem ter uma melhor interação com as pessoas, né? Que é importante, né? A gente ter um emprego na vida, né? Ter uma independência financeira, né? Para a gente conseguir fazer aquilo que a gente quer. O envolvimento de empresários apoiadores em empresas mantenedoras e voluntários é fundamental para a realização de tantos projetos que alcançam resultados positivos. Recentemente tive o prazer de participar do projeto Minha Empresa. E como contador eu posso dizer que a gente lida no dia a dia com muitos empresários despreparados. O Minha Empresa vem de encontro com a capacitação de jovens em relação ao mercado de trabalho, com relação ao mercado empreendedor. Então a partir do momento que o jovem tem contato com o Minha Empresa, ele cria algumas responsabilidades e ele acaba conhecendo alguns conceitos que são necessários para a fluidez de um bom empreendimento. Que sejam eles a formação de preço, sejam eles a formação de uma sociedade, seja ele a responsabilidade social que uma empresa tem perante a comunidade, como empregar alguém, como pagar o salário, impostos e tudo mais. Então isso nos dá um âmbito muito maior com relação aos jovens que nós estamos criando para o futuro. Seja pelo fato de terem responsabilidade dentro daquela empresa, na qual eles estão criando, seja pelo fato de capacitá-los ao ponto de diminuir o índice de falências e prejuízos que a sociedade tem com relação a uma empresa que não vai bem das pernas financeiramente falando, ou um negócio que não emprega ninguém, ou que não recolhe tributos e por aí vai. Então o meu depoimento com relação ao mini empresa, como contador, agora falando um pouquinho mais da parte técnica, vem muito de encontro com essa capacitação que os jovens recebem e vem de encontro também com o atingimento de um nível muito maior das capacidades que a gente pode desenvolver nos jovens. A experiência da Tigre com os jovens aprendizes, com os estagiários, com os menores, enfim, tem sido muito positiva. A gente está muito alegre com o resultado que vem trazendo, tanto para esses jovens quanto para a empresa. E o apoio da Júnior é fundamental nesse trabalho. A Júnior está conosco há sete, oito anos e nos ajuda a capacitar essa agulizada, ao mesmo tempo em que nossos executivos participam como voluntários na capacitação desses jovens. E, além disso, a gente conseguiu, em parceria com a JA, desenvolver um programa que se chama Maratona de Inovação Social, onde nós reunimos esses jovens para uma capacitação, onde nós procuramos resolver dores das organizações sociais e fazemos isso através do Innovation Camp. Então, o apoio da Júnior para a Tigre e para a nossa agulizada tem sido essencial e, dessa forma, a gente acredita que está preparando ou contribuindo com a preparação deles, tanto para permanecer na Tigre, quanto para ir para os desafios que o mercado de trabalho apresenta. Eu acredito em duas coisas. Primeiro, no poder ilimitado dos jovens, que faz parte do DNA da JA. Mas a outra coisa é o voluntariado. Tem um mantenedor nosso que fala que ser voluntário é a atitude mais egoísta que existe. Porque, no fundo, nós nos beneficiamos muito mais do que aquela pessoa que a gente leva o conteúdo. Mas os voluntários são capacitados, são preparados. Muitas vezes são educadores, são pessoas das empresas, são voluntários em geral. Então, as pessoas que estão nos assistindo e que tenham a intenção de doar, compartilhar um pouco do seu tempo e dos seus conhecimentos, das suas experiências, podem procurar a Jotaque e serão muito bem-vindos. Por trás de tudo isso, existem muitos valores. Qual que é a filosofia da Junior Ativement? Como é que pode ser resumida? Nós sempre entendemos que a vida é um caminho. Ela não é um destino, não está sacramentado aquilo. E os jovens têm que entender que eles são os arquitetos desse caminho. Eles têm o poder da escolha. Em cada programa é ofertado esse tipo de pensamento. Escolher os caminhos que você quer trilhar. Um dos destaques da JA é o programa Mini Empresa. Mini Empresa. Queria que você resumisse um pouquinho, porque o projeto, o programa Mini Empresa vai ser mais detalhado no próximo.org. Mas já pode adiantar alguma coisinha para a gente. Esse eu posso contar, porque esse foi o primeiro programa, portanto tem 104 anos de história, o programa Mini Empresa, ou J Company, como ele é conhecido mundialmente. E os jovens em 12 semanas têm a oportunidade de aprender como criar e administrar uma empresa na sua própria escola. Assistam, tá? Vamos ter esse episódio. Assunto do próximo.org, aí você vai conhecer mais. Muito obrigada, Evandro. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada.